Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um limpa-chão aqui para a minha casa que além de deixar o meu piso branco, vai deixar limpinho, com um cheiro maravilhoso, perfumado e desinfetado. É muito legal gente, bem fácil de fazer. Então vamos lá. Vou fazer o meu desinfetante usando um sabonete glicerinado. Escolha o sabonete que você quiser, tá gente? Contanto que seja glicerinado e bem cheiroso, claro. Comprei esse sabonete, tá gente? Não ganhei, não é propaganda. Agora eu vou pegar o sabonete, vou cortar. Agora eu vou pegar e vou dissolver esse sabonete aqui em um litro de água fervendo. Sabonete derretido, eu vou acrescentar 250 ml de detergente neutro. Detergente aí vai desengordurar. Vou adicionar aos poucos. Agora vou adicionar 150 ml de água oxigenada cremosa, tá? Para ajudar aí na limpeza e principalmente ajudar a clarear. Vou adicionar 100 ml de água oxigenada 10 volumes, que é a água oxigenada antisséptica. Ela é um bom aí gente, uma boa solução aí para desinfetar. Então eu vou colocar o 100 ml que eu quero o meu produto bem potente. Coloquei aos poucos. Vou colocar uma colher aí gente, uma colher de sobremesa de bicarbonato para ajudar a nossa limpeza pesada e para conservar o meu produto, tá? Colocar assim uma colher cheia. Colocar aos poucos. Agora eu vou acrescentar 1 litro de água em temperatura ambiente. Vou mexer bem. Agora eu vou deixar o produto descansar por 1 hora. Deixar ele aqui quietinho, não vou mexer mais, tá gente? 1 hora passou. Gente, o cheiro está incrível, sério. Está bem cheiroso mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui mais 1 litro de água em temperatura ambiente. É um limpa chão potente. O seu chão vai ficar branco, vai ficar desinfetado. Então gente, ficou prontinho aí, olha. Deixa eu mostrar para vocês a cor. Ficou tipo um perolado, gente. Olha aí o meu limpa chão. Deu quase 4 litros, né? Porque eu coloquei em duas pets de 2 litros, mas eu enchi. Eu não enchi até a boca da pet. Deu 3 e alguma coisa aí. Deixa eu esclarecer um negócio aqui para vocês que me perguntaram nos comentários. Por que meus produtos dão mais quantidade do que a quantidade de água que eu coloco? Gente, é porque tem todos os outros produtos líquidos que eu acrescento e tem o sabão dissolvido. E tudo junto, claro que vai render mais o produto. Até porque aqui nós acrescentamos oxigenada cremosa, oxigenada líquida, detergente. Então vai render bem mais do que os 3 litros de água, né? Vou fazer dois testes com vocês, tá? Porque aqui no meu estado está chovendo muito. Então fica tudo cheio de lama. Essa daqui é aqui fora da minha casa, na churrasqueira. E está bem sujo, como vocês podem reparar. Eu vou fazer o teste com o produto sem misturar na água, com o produto puro. E vou fazer um teste misturando aí um pouco do produto na água. Fazendo o teste com ele sem nada. Vou jogar um pouquinho ali. Olha aí, gente, que legal! Porque por mais que a gente passe um pano, não fica branco e claro dessa forma. Fica branco, gente, mesmo, ó. E sem muito esforço, tá vendo? Recomendo todo mundo a fazer, ó. Não vou passar daquele lado de lá, pra vocês verem aí a diferença. E agora eu vou dissolver aqui um pouco do produto. Vou dissolver 200ml do produto, tá, gente? Não coloca assim muita quantidade de água, tá? Vou dissolver 200ml com tipo 1 litro de água. Gente, eu esqueci de mostrar o pano, como eu sempre mostro. Ficou assim. E impressionante, gente, o cheiro maravilhoso que tá esse limpaixão. Sério, só esse pedaço aqui que eu passei. Mas tá muito cheiroso mesmo. Agora eu vou fazer aqui, vou dissolver. Olha, coloquei um pouco de água aqui. Como eu fiz 200ml, mas nem precisa ser isso tudo, tá, gente? Aí eu faço de olhômetro mesmo, porque eu já tô acostumada, ó. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!